Olá, então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, Editor de Vídeos do Camtasia, tá? Então agora é o seguinte, ainda nesse processo inicial aqui, nós vamos aprender então a gravar a sua voz, uma narração aqui, porque importar um áudio pronto, uma música pronto, nós já aprendemos aqui no mídia, né? Você vem no mídia aqui e manda importar, ok? Vem aqui, eu dou um Ctrl I, beleza. Agora é o seguinte, mas eu tenho microfone, professor, eu tenho microfone e eu quero gravar a minha voz aqui, para brincar, para fazer esses áudios, esses comentários, como nós temos nos vídeos no YouTube, né? Aparece você falando e às vezes tem um comentário, só uma narrativa, ou você pode narrar o seu próprio vídeo, digamos assim, assim como eu estou fazendo agora, ok? Então olha só, deixa eu clicar aqui, apagar isso aqui. Primeiro lugar é o seguinte, você tem que ter o microfone ligado aí ao seu computador, ok? Perfeito. Deixa eu mostrar para você aqui, eu tenho um microfone ligado aqui ao meu computador, que é esse microfone aqui, ó. Tá, isso aqui é um microfone profissional, ok? Ele é um Blue Yeti, certo? Exatamente como está aqui, essa cor aqui, até alguns tem aquela peneirinha na frente, que eu não sei dizer o nome, que eu não sou profissional do som, mas enfim, aquele filtro, sabe? Mas assim, bah, mas eu não tenho isso, professor, brincadeira, não tem problema, tá? Tu pode ter esse aqui, ó. Se tu tiver esse aqui, esse fonezinho, pode ser um fonezinho de 30 pila aí da sua loja de som da esquina, não tem problema, tá? Se ele tem esse microfone junto. Aí tu vai ter na outra ponta aqueles dois cabos, né? É um verdinho e um rosa, um salmão, dependendo tal. Então o salmão tu vai ligar na entrada de microfone do seu computador e o verdinho na saída de som normal, que é a caixa de som. Então nós precisamos configurar isso, tá? Então aqui embaixo, ó. Aqui embaixo na nossa... Aqui embaixo, aqui no canto direito inferior, onde eu estou circundando o mouse aqui, nós temos aqui, ó, o meu alto-falante. Então o botão direito aqui, eu dou propriedades de gravação. No meu caso, como eu estou em inglês, aqui, recording devices, tá? Então o seu vai ser botão direito, propriedade de gravação. Então aqui eu já tenho selecionado o microfone que eu estou usando, que é o microfone Yet. Yet. Tá? Blue Yet, que é o meu microfone. Então aqui está ele, tá? Por exemplo, se eu não quiser mais esse microfone, eu posso usar esse microfone Realtec, que é o microfone do próprio notebook que eu estou usando aqui. Ou, no seu caso, vai aparecer aí o seu instrumento, o seu fone que você colocou. Geralmente, quando você liga esse microfone, já vai dar uma mensagem na tela, né? Dizendo que você conectou o microfone e tal. Você dá um ok, faz alguns testes, beleza. Tá? Então eu tenho esse aqui. Você vai definir como padrão, set as default. O meu já está definido aqui, senão, se eu quisesse, por exemplo, isso aqui, eu mandaria definir como padrão. Mas não, eu quero este, tá? Porque é esse microfone que eu estou ligado aqui ao computador, que eu estou, então, utilizando para fazer a gravação. Então eu dou um ok aqui, tá? Mas você deve fazer isso, certo? E aí é o seguinte. E aí dentro do nosso editor aqui, nós temos aqui, ó, Voice Narration, né? Gravação de voz aqui, ó, narração de voz. Né? Ou simplesmente a tecla V, como ele fala, ele já habilitou aqui. Tranquilo. Aqui em cima aparecem as propriedades do recurso aqui, né? De gravação de voz, tá? Então aparece aqui, microfone, Realtec Áudio. Realtec Áudio. E vejam que ele está entrando aqui, né? Ó. Só que esse Realtec Áudio, pessoal, ele é o microfone do meu notebook, que fica ao lado da minha, da camerazinha ali, quando você abre a tampa aqui em cima da tela, sabe? Que tem, ó, tem a camerazinha, né? Da webcam ali, tem já um, geralmente é ali que fica o microfone, tá? Mas não, eu não quero esse microfone. Qual que eu quero? Eu quero o microfone Yeti Stereo Microfone, que é o que eu estou usando agora, tá? Então é importante que você selecione o seu microfone aí. Então veja que pra mim agora já melhorou, ó. Então esse aqui é o sinal de entrada, a gente chama de VU, né? Que é o nosso monitorzinho aqui, ó. Atenção, 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 atenção. Ei, ei, ei. E ele nunca pode bater no vermelho, tá? Se ele estiver batendo no vermelho aqui, ó, vai entrar o seu áudio estourado. Então você precisa reduzir aqui o volume de entrada. Ou aumentar se ele estiver muito baixo, tá? Então pra mim, ó, no meu caso, esse aqui, ó, esse volume seria o ideal. Tem essa varinha mágica aqui, ó, que ele faz um alto leve, né? Ele faz um alto ajuste pra você, ó, ele tá mudando sozinho, eu não tô mexendo em nada. Ele faz um alto leve de acordo com o volume da sua voz. Então é isso que ele achou pra mim aqui, tá? Mas tu pode mexer à vontade aqui, tranquilo. Tá? Então aqui, ó, se eu mandar... Deixa eu apagar esse meu vídeo daqui, vou dar um delete nele. Então agora simplesmente eu mando Start Voice Record. Então eu vou iniciar minha gravação de voz aqui, ok? Então eu vou clicar aqui. Prontinho, eu já estou gravando. Já estou aqui há três segundos. Atenção, atenção, então isso aqui é um teste de gravação de som para o nosso programa aqui, o Cantaz Editor. Esse fantástico programa de edição de vídeo da TechSmith. Então é isso aí, é um teste de som, onde na base desse som eu vou colocar algumas fotos e uma trilha musical, ok? Então esse é o nosso curso de Cantaz Editor na parte de gravação de áudio. E dou um Stop. Momento que você der um Stop, aqui, ó. Momento que eu mandei gravar e apertei o botãozinho Stop, tá? Foi isso que eu fiz. Momento que eu gero um Stop, ele já me abre uma janelinha pedindo, ó, Save Narration As. Então é para mim salvar essa gravação, onde? Onde eu quero salvar essa narração? E ele já veio com o formato padrão de M4A, tá? Esqueçam aqui MP3, Wave, certo? WMA, esse é o formato nativo do programa Cantazia. Então eu escolho um local para gravar. Eu já vou salvar aqui em Documentos, Trabalhos, Videoaulas Gravadas, Aulas Cantazia, ok? Vou salvar aqui dentro com esse nome mesmo. Eu vou colocar um outro nome, vou pôr aqui, ó, Aula, Gravação, Som, tá? Vou fazer assim mesmo, sem acento, que meu teclado está desconfigurado aqui e não está funcionando, cara. Por favor, nenhum R. Que coisa. Aula Som, deve ter alguma tecla configurada para R que ele não está aceitando aqui. Aula Som, perfeito. Mando salvar. E pronto, ele já trouxe o meu som para cá. Aqui está ele, ó, Aula Som. Se eu vir aqui em cima no painel mídia, eu não quero mais gravar agora nada aqui. Se eu vier aqui em cima no meu painel mídia, tá? Aqui está meu arquivo, ó. Aula Som. Tá? Aqui está ele. Eu posso apagar daqui, não tem problema. Posso dar dois cliques aqui. Ele já abriu aqui, ó. Prontinho, eu já estou gravando. E agora eu vou reproduzir o que eu gravei, tá? Estou aqui há três segundos. Atenção, atenção. Então, isso aqui é um teste de gravação de som para o nosso programa aqui, o Camtasia Editor. Esse fantástico programa de edição de vídeo da TechSmith. Então, é isso aí. É um teste de som. Vendo, pessoal, que barbada. Então, é isso, tá? Agora eu posso arrastar para cá, né? Ó, posso reproduzir ele aqui. Eu posso chamar uma música aqui, ó, que eu tinha, posso pôr na camada de baixo aqui, ó. Ó, tá? Eu posso baixar o volume dessa música. Nós vamos ver uma aula só sobre isso aqui. Mas, enfim, ó. Tá meio altinho, né? Eu vou baixar um pouco o som aqui, ó. Ó. Baixo mais ainda. Ó. Vendo aqui, barbada? Show de bola, né, gente? E aqui ainda posso dar um ganho, né? Posso dar um ganhozinho aqui, ó, no meu volume, ó. Tá vendo ali, ó? Ele tá dizendo que ele tá meio baixo. Posso dar um ganhozinho aqui. Deixar ele mais alto. Ó. Então é isso aí, eu peço de um som, onde? Né? E eu ainda posso mixar ele para mono, né? São vídeo da TechMitch. Então... Como assim que sai mano, professor? Mono. Aqui é o seguinte, ó. Ele entra aqui, se a gente olhar aqui, ó. Ó. Ele entrou apenas num canal, tá? Geralmente acontece isso com esses programas, né? Ele não tem opção para gravar em dois canais e gravou apenas num canal. Então eu mando mixar aqui. Quando eu mando mixar aqui, ó. Olha agora. Aqui o Camtasia. Ele já tá reproduzindo. Editor. Esse é fantástico. Nos dois canais, tá? Então isso aqui também é importante. Então, olha que barbado. Eu simplesmente gravei. Já aumentei um pouquinho o volume aqui, tá? E simples. Tá pronto. Salvei ele no formato lá. No formato do Camtasia aqui, né? O arquivo de som, que é o M4A. E tá prontinho. Então é muito simples. Se eu quiser, eu posso dar um botão direito sobre ele aqui, ó. Apertar detalhes. Ele mostra aqui, ó. Ele mostra, ó. Que ele... Tá? Só botão direito. Detalhes. Então ele mostra, olha. Então aqui o tamanho do arquivo, né? Em bytes. A data que foi modificado. O rate dele, que é a frequência. 44.100 Hz. O 16 bits, tá? Que é tipo a qualidade dele, né? O ideal seria 2432, mas aqui eu tô usando uma placa on-board. Canal estéreo, que ele está agora. Formato AAC. Então, prontinho. Simples. Prático. Ok? Então esta é a aula de gravação de som. Na próxima aula vamos ver os conceitos aqui de volume. Certo? Então é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.